Para aqueles que acham que me ofendem me chamando de gado, nós hoje vamos abrir a porteira para o gado verde e amarelo. Estaremos juntos no 7 de setembro, no maior movimento da história que o Brasil já teve. Estão todos aqueles, de novo, que pensam que me ofendem, vou convocar todos com o nosso típico berrante aqui e que a gente se sinta não humilhados, mas exaltados, para que a gente possa estar juntos ali em verde e amarelo. Um abraço pessoal, até a próxima presidente.